Vem, hoje meu corpo é seu Vem, o combinado é assim Vem, teu corpo também é meu Rebola, rebola, rebola pra mim Vem, não tenta me segurar Vem, vem por favor, diz que sim Vem, sei que você vai gostar Rebola, rebola, rebola pra mim Você chegou e já chamou minha atenção Foi rebolando e descendo até o chão A mil por hora disparou meu coração Entrei no jogo, comecei a rebolar Sensualizando, começou a me instigar Tarde demais agora pra querer parar Vai rebolando e vai descendo Meu corpo suado está me enlouquecendo Pele na pele, boca na boca Tô me segurando pra não tirar tua roupa É pura sedução, seu rebolado Tentação, tô em pecado Você me chamou pra pista então vamos dançar A noite inteira até o dia clarear Hoje meu corpo é seu Vem, combinado é assim Vem, teu corpo também é meu Rebola, rebola, rebola pra mim Vem Vem, hoje meu corpo é seu Vem, o combinado é assim Vem, teu corpo também é meu Rebola, rebola, rebola pra mim Vem, não tenta me segurar Vem, vem por favor diz que sim Vem, sei que você vai gostar Rebola, rebola, rebola pra mim Você chegou e já chamou minha atenção Foi rebolando e descendo até o chão A mil por hora disparou meu coração Entrei no jogo, comecei a rebolar Sensualizando, começou a me instigar Tarde demais agora pra querer parar Vai rebolando e vai descendo Meu corpo suado está me enlouquecendo Pele na pele, boca na boca Tô me segurando pra não tirar tua roupa É pura sedução, seu rebolado Tentação, tô em pecado Você me chamou pra pista, então vamos dançar A noite inteira até o dia clarear Hoje meu corpo é seu Vem, o combinado é assim Vem, teu corpo também é meu Rebola, rebola, rebola pra mim Vem, vem Vem